e fala gente aí beleza aí você que está estudando tudo bem não desista dos seus sonhos e hoje nós iremos fazer um super hiper mega revisaço super fácil muito fácil fácil mesmo gente vamos ver hoje questões de informática é fácil para burro olha gente você vai ter da risada nessa questão olha só fala a verdade como é que você não consegue passar uma prova dessa olha assinar alternativa que contém um endereço de site da internet cujo formato está correto pelo amor de deus ó assinada alternativa que contém o endereço de site da internet cujo formato está correto isso é a funesp numa prova forma de informática letra funesp arroba e-mail.com letra b https www.vunesp.com.br gente pelo amor de deus fala a verdade dá para errar uma questão dessa você erraria uma questão dessa fala sério se você errar uma questão dessa desiste vai para casinha vai ser lá faz qualquer coisa da sua vida vai brincar de boneca vai ser lá faz alguma coisa que sirva para a humanidade porque você errar uma questão dessa sem chance tá então gente ó você vai pela lógica você já viu algum já entrou em algum site com isso aqui já já entrou em algum site assim já entrou em algum site com isso aqui ó já entrou em algum site com isso aqui ó já entrou em algum site com esse arroba aqui aí aqui também ó ó só não dá né não dá a questão aqui ó dada a questão super fácil nem sei porque eu fiz um vídeo com essa eu fiz esse vídeo para mostrar para você que tem umas coisas que caem que pelo amor de deus né sem comentários então é isso aí gente ó aqui tem na nossa postura que eu coloquei um as vídeo aulas que eu achei aqui nesse site aqui é muito bom então você não tem desculpa para não estudar e veja que também é coisa fácil para caramba é isso aí fica e foca nas matérias que você tem mais dificuldade porque você vai conseguir é isso aí um grande abraço felicidades coragem e sucesso até a próxima tchau e aí Obrigado.